Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal aqui, quem fala é o GUDU, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez aqui Mais um vídeo rapidão de Black Desert Online, aonde foram atualizados aqui E eu vou estar deixando um link na descrição do vídeo, referente a notas do patch que foi atualizado aí Feito a última atualização dia 22 de novembro de 2017, segundo a Red Fox eles iam fazer 3 atualizações Então, para vocês lerem mais o que foi feito aqui, vou deixar o link aí Eles até resolveram, vou ler algumas coisas que eu achei bem interessante e meio que importante Que eles diminuíram a questão da energia durante o período do evento Para 25 lá do Patrídio, que é a loja secreta, o mercado negro, antes era 50, agora é 25 As promoções também de utilidades, ali eles colocaram alguns descontos, eles aumentaram, diminuíram e etc Certo? Então, tá aqui as tabelas Colocaram um novo servidor, que no caso é um novo canal, né? Que é o Ouvia 1 e 2 Só que só vai poder entrar, pelo menos dessa primeira instância, personagens novos Tá? Com 30% ou 50% a mais de XP Certo? Então, para mais detalhes sobre isso daqui Né? Jogadores iniciantes que estão começando o jogo agora Tem um bônus de 50% Ou seja, esse pessoal vai upar 50% mais rápido Né? Ou seja, você demoraria 10 dias para upar lá, sei lá Do 50 para o 51 Você vai levar 5 dias, porque é 50% mais rápido, né? Isso se você tiver aquela proporção de horas jogadas ali Beleza? Ou dias sequenciais seguido, linearmente falando Ok? Jogadores acima dos 59 Eles não vão poder entrar nesses servidores Jogadores que estão regressando, né? Que não tenham acessado o jogo Há mais de 30 dias Ou nos últimos 30 dias Eles não podem Né? Eles não conseguem entrar Mas daí eles dizem aqui Que se o jogador não acessou os 30 dias Após o primeiro acesso, os servidores poderão ser acessados nos 30 dias seguintes Ou seja, quem parou de jogar por 30 dias E o cara voltou agora Eles podem voltar Só que se esse personagem, se esse cara for level 59 ou mais Mesmo que ele tenha regressado, ou seja, novo Ele não pode mais ir para o servidor novo Ou seja, se você é novato Criou uma conta hoje Entrou no Ouvia Pegou level 60 Cara, já era, entendeu? 58.999% já não dá Entendeu? Você vai ter que acessar outros servidores, etc É só para o jogador iniciante E abaixo desse requerimento Foi adicionada uma nova Arena Livre Só que eles não falam onde é que está essa Arena Livre aqui Para o pessoal fazer o PVP Sem restrições, etc Nem nada Tá? Eles informam também que Arena Livre Você não pode entrar Durante os servidores Que estiverem em guerras comerciais Que são Balenos 1 Serendia 1 Calphium Em média 1 Ok? Você não pode entrar Tá? Então essa Arena Livre Pode ser utilizada aí Para o pessoal fazer treinamento de GVG Alguma coisa assim Enfim Não sei para que o pessoal vai usar a Arena Livre Para ficar se matando lá Ok? Eu também não sei onde que fica Não foi informado nem nada Não tem aqui no mapa Até se eu colocar aqui Eu não sei onde que fica essa Arena Livre Não sei se a Arena Livre fica aqui Sei lá Conquista Sei lá Campo de Batalha Vermelho Não diz Ah, tá aqui Arena Livre Tá aqui Você aperta o ESC Aí você clica aqui Arena Livre Aí você vai E é teletransportado para a Arena Livre Certo? Outra coisa que eu quero Falar também É que eles colocaram um novo chefe global Que é o Kutum Ancião Mas parece que tem aqui E colocaram o item da arma secundária Kutum Que a princípio eu não irei utilizá-la Mas enfim E também tem algumas missões aqui Para essa questão Achei isso bem legal Bem interessante Que tem um novo boss Uma nova mecânica Que ele vem por baixo da terra E etc E tem algumas missões Para você chegar E chegar nesse boss aqui E etc Que é a partir do level 51 ou superior Que eu vou fazer bem depois Que eu peguei a Soler 1-60 É... Foi corrigido aqui Alguns personagens Tá? O caixa de embalagem Onde apareceu o nome do personagem Em certos movimentos Durante a embalagem imperial É... Outros mini bugs aqui Da domadora Que também foram corrigidos Outros bugs em outros personagens aqui Elas Celestial Super armadura Enxurrada de chutes Blá 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 Né? Não vi nada Da Ranger aqui Ninjas e Cornuites Não podem mais utilizar A habilidade Passos Fantasma Quando estiverem acima De 125% Do peso Ou mais E quando a fúria Do espírito negro Atingir 100% Ou mais E utilizar a habilidade Corte e Forte Após o brilho assassino Ativará a versão Da habilidade Que consome fúria No espírito negro Também foram feitas Algumas atualizações Para com noite Né? Problema do consumo de estamina Após Cortado Peso da lança Blá 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 O peso De espólios gerais Dos monstros De balenas de média Foi reduzido Para Exceto na ilha Dos piratas E equipamento do salsa E equipamento do chutes Pô, que desgraça Né, cara Enfim Ou seja O Aquele Os lixinhos Né? Foi colocado 0.10 LT Cristal coberto de cinza Para o endomínio Se vai abandonar Agora pode ser Vigindo no NPC Adicionado 9 Feito No ar No trágio do bispo Corrido Progando No mesmo Blá 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 Onde Deu grupo Ganha Corrido Um problema Onde todos Os membros Do grupo Ganhavam Os efeitos Elixir Mais Poções De grupo Quando O jogador Que não Tinha Efeitos Elixir Consumiu Uma poção De grupo Resulito De coração Do elmo Blá 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 Artefatos Argon Blá blá Estão Deluquecente HP Do repositório Do ar O refato Foi aumentado Ganhou Minas 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 Terrenos Dos elmos Corrido Problemas O mascote Que não Seguia Problemas No jogador Correr Para não Alcançar Após O personagem Trocar Do local Rapidamente Alguns problemas Para o corrigido Mas aqui Também Blá 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 Missões Espírito Negro Para jogadores Com nível 55 Ah Interessante Superior Não Não poderão Ver o botão Para Bastard Aparecido Ao falar Com Espírito Negro Adicionado Espírito Mágico Verde Com Opção De Recompensa Para Uma Missão De Arma Melhor Com Potencial Adicionado Um Cristal Mágico Verde Com Opção De Recompensa Para A Missão Uma Arma Com E Comentam Que Tem Uma Dica Que Aparece Ao Manter O Mouse Em Cima Do PA O PD Despertado Na Janela De Equipamentos Agora Contém Os valores De Precisão Invasão Isso Daqui Tá Errado Essa Informação Aqui Está Incorreta Tá Ela Tá Incorreta Porque A Dica Que Aparece No Mouse É Manter No PA E PD Quando Você Abre Equipamentos Você Mantém Aqui E E Não Acontece Nada Você Mantém Aqui O No PA Só Que Você Não Vê O Tanto De Precisão Que Eles Falam Aqui Precisão Evasão E Redução De Dano Cara Você Não Vê Ó Você Coloca Aí Do Nada Eu Passei O Mouse Aqui Opa Ó Ó Evasão E Diminuir Dano Legal Né Só Que Ainda Assim Não Tenho Precisão Cara Né Aqui Eles Valores De Precisão Agora Contém Os valores De Precisão Não Tenho Ó Evasão 20 Diminuir Reparem No Nome Do Item É Tá lá Em cima Luva Defesa Evasão Diminuir Dano Não Tem Ali Precisão Até Na Armas Aqui Eu Não Tenho O Tanto De Precisão Que Dá Na Arma Não Modificou Nada Cara Isso Eu Achei Meio Louco Ou Ou Seja Eu Não Sei A Cema Da Roupa Evasão Diminuir Dano Coisa Que Não Tinha Antes E É Só Das Armaduras Até O Brinco Não Mostra Nada Aqui Evasão 12 Diminuir Dano É 18 Ou Seja Eu Tenho 30 De Defesa Diminui 18 De Dano Esses 30 De Defesa Ou Tade É Bem Louco Isso É Só O Peitoral Aqui Que Tem Mais Porque Talvez Deixa eu Ver É Um Cristal Não Vai Interferir Mesmo Então É Apenas Isso Não Tem O Acerto Aqui O Engraçado É Que Na Adaga Como Ela Tem Defesa Diminuir Dano Mas De Novo Não Tem É A Precisão Da Adaga Então Ainda Tá Falhado Isso Daí Queria Deixar Bem Claro Que Realmente Não Funciona E Aqui Não Tenho Como Responder Porque Tá Bloqueado Tá Foram Corrigido Outras Coisas Né Vocês Leiam Esse Log Eu Vou Deixar Na Descrição Do Vídeo Mas Assim Não Em Nenhum Momento Eles Comentam E Eles Falam Sobre Se Foi Corrigido O Problema De Desconect Porém Eu Recebi Aqui Um Presento De Problemas De Desconect Eles Deram Dois Pacotes Pra Mim Tá Que São Pacote Econômico De Sete Dias Ou Seja Quatorze Dias Aí Mas Cara Tá Desde Novembro Ou Seja Tá Já Uns Vinte Cinco Dias Que Tá Desconect E Também Deram Sete Pergaminho Extra De Vida Que É Para A A Abilidade De Vida Em 10% Ou Seja Cara Eu Não To Upando Então Paciência Certo Bom Eu acho Que O Vídeo Era Esse Eu Fiz Bem Resumido Mesmo Porque Eu Não Querer Ficar Enrolando Muito Aqui Ficar Falando Assim Ah É Isso É Aquilo Não É Etc Etc Né Mas Se Vocês Quiserem Ver Fizeram Algum Umas Correções Aqui Só Que Cara Ainda Assim Vai Continuar Os Desconect Então Que Eu Falei No Meu Último Vídeo Lá Eu Tô Usando No Ping Grátis Free E Não Tive Nenhuma Queda A Não Ser Que Que o Servidor Me Derrube E Force Realmente Uma Derrubada E Eles Em Nenhum Momento Informam Aqui Sobre A Questão De Conexão Né Eles Não Informam Até Se Você Buscar Aqui A Conexão Não Tenho Entendeu Bizarro Né Cara Muito Bizarro Cara E Bem Estranho Também Então Eles Colocaram Algumas Opções Aí No ESC E Aqui Não Não Tem Nada Aqui Só Fala De Icone Etc Não Falam Nada De Conectar Só Tem Aqui Se Então Tá Bem Estranho Mesmo Pera Não E Corrigiu O jogo Quando Fechava No Windows 64 Bits Com CPU De Oito Cores Ou Oito Núcleos Que o jogo Abria E fechava Então Fodia Com Tudo Então Assim O que Tem Aqui É Arena Livre Que Eles Adicionaram Essa Tela Tá Cada Vez Mais Cheia O Negócio Do Presença Que Eles Não Mexeram Nesse Esse Daqui Continua Mesmo Que É O Recompensa Base O Acesso Da Guilda Que Eles Nunca Mais Mexeram Isso Eu Achei Bem Estranho Despertar Também Não Mexeram Mais E Acho Que É Isso Eles Ainda Não Implementaram No Jogo Também Selos De Chacatu Que Vai Vim No Jogo Só Que Vai Demorar E Era Para Ter Vindo Mas Não Vem Outra Coisa Que Eu Queria Mostrar Que Eu Até Meio Que Esqueci Foi Algumas Coisas Na Tela Do Espírito Negro Que Eu Achei Assim Desculpa Mas Cara Agora Você Clica Na Missão Você Tem Que Escolher Aqui Missão Comum Repetir Claro Ajuda Né Mas Você Vem Aqui Todo Dia Clica Aqui Em Repetir Só Que Cara Eu Deixei Aqui Porque Pra Que Mexeram Na Telenha De Missões Aqui E Tal Mas Eu Não Vi Nenhuma Grande Modificação Oh Meu Deus Eles Modificaram Aqui Etc Na Wii Aqui Também Eu Não Verifiquei Nada Que Não Possa Ser Desprezado Nem Alguma Coisa Assim Mas No Mais Acho Que É Isso Certo É Questão De Movimentação Como Eu Loguei Agora No Jogo Não Percebi Nada Tão Drástico Não Deram Aumento De Peso Não Deram Aumento De Slote Nem Nada Só Ficou Esse layout Bonitinho Outra Coisa Também Que Eu Notei É Que Quando Você Passa o Mouse Aqui Também No PA Minhas Informações Não Tem E Não Conta Nada Também Falando Sobre A Questão Que Aqui Deveria Ter Evasão Acerto Sério Aqui Deveria Ter Evasão Daí Aqui Embaixo Acerto Que Nem Você Tem O PA Tem A Defesa Redutor De Dano Evasão Deveria Estar Aqui Essas Informações Entendeu Esses Quadradinhos Eles Podiam Colocar Um Poquinho Mais Só Isso Daqui Um Pouquinho Mais Eu Claro Não Seria Defesa Aqui Seria Precisão E Aqui Seria Evasão Entendeu Evasão Precisão Pronto Porque Redutor De Dano Você Não Ia Precisar Você Ia Precisar Só Da Tua Precisão E Evasão Ou Ainda Digo Mais Se Ainda Precisarem Ter Algum Espaço Aqui Abaixo Aqui Já Ficaria Com Comprometido Aqui Já Ficaria Muito Para Abaixo Mas Nada Que Milimetricamente Falando Uma Para Cima Você Não Ia Nem Notar Que Ficou Um Pouco Mais Para Cima Essa Informação Aqui Ou Até Um Pouquinho Mais Ainda Para Cima Aqui Ou Seja Dois Pixels Para Cima Que Você Não Vai Notar Que Ficou Dois Pixels Um Pouco Mais Para Cima Nessa Tela Aqui Para Colocar Aqui Sim Defesa Estamina Aí Precisão Evasão Acerto E Redutor Entendeu Precisão Evasão Acerto E Redução De Dano Aqui Mesmo Não Informações Certo Mas Fica a dica Aí Se você gostou Do vídeo Curta Compartilhe Se inscreva No canal Se não for Inscrito Me siga Lá No Facebook Também Certo Então é isso Agradeço A todo mundo Que assistiu Até o Próximo Vídeo E Foi Vou fazer Uma Vendinha Básica Aqui Né Vendinha Vendinha